É uma promoção irresistível da Chevrolet para você concorrer a uma Zafira, dois Celtas, 50 computadores e 50 DVD, é isso? É isso aí, é só vir preencher o cupom. Sem compromisso algum? O ferão é aqui na Checar neste final de semana. É irresistível a promoção Checar. Quer alguns exemplos? Celta, nós baixamos... Calma, calma, cadê o Celta? Celta. Vamos mostrar o Celta? Está aqui, então vamos mostrar o Celta, Sueli. O Celta baixou o preço. Olha, 13.990, baixou o preço, taxa de juros imperdível, 1,54% ao mês. Agora, se você torcer seu carro com um par de pagamento, fica mais fácil ainda, né? Você vai negociar, vai fazer boa avaliação, é isso? Vamos, troca com troco, é aqui na Checar. Não perca neste final de semana, o ferão é aqui, mais conforto, mais perto de você, aqui na Checar. Exemplo agora para um Astra. Olha só, o Astra, a partir de 24.990, não perca, hein? É um excelente carro, duas portas, 1.8, excelente. Olha, tem o Astra Sport, eu estou vendo que tem S10, cabine dupla, Zafira, que todo mundo procura. Nós temos também, olha aí, a linha Millennium, com preço de nota fiscal de fábrica, a partir de R$ 15.230. É imperdível, é irresistível, aqui na Checar, na Avenida Interlagos, R$ 1.600. E o telefone do Bom Negócio é o 5633-2001. Venha a Checar. Todo mundo esperando este final de semana, Bom Negócio, em Chevrolet? Vários carros seminovos aqui, excelente estado. Checado.